Ah, cabelo tá... esse cabelo tá meio esquisito Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é mais um Free Session E é um vídeo que eu vou ficar muito feliz de fazer Que por fim eu vou gravar o Free Session com o Bruno Canale Então ó, não tem muito papo, ele já tá começando a aquecer Vamos filmar o aquecimento, dá um salve aí pro topo Free Session Bruno Canale, mano, imagina Segue no vídeo, já deixa seu like e segue o Bruno no Instagram Então o Instagram dele tá aqui embaixo Vamos dar essa moral, vamos pegar o aquecimento dele Olha o aquecimento, olha o alongamento Estou destravado Então vamos mostrar as manobras básicas dos aquecimentos, Bruno O básico, do básico Na cara da chuta Eu já estou vivendo no Lolo Eu já estou vivendo no Lolo Isso daí é só aquecimento, segue no vídeo, moleque É só aquecimento, segue no Lolo É só aquecimento, segue no Lolo É só aquecimento, segue no Lolo Homie, such a shame, I'm to blame You should've never let her leave the house I ain't fit in with the crowd, so I took a different route She so bad, fuck her, bet we'll do it on the couch Bitch, I'm winning like the Patriots, your team is like the Browns Yeah, I've been living on the low, low I seen what you've been doing, homie, that is so, so Soon as she see me, guaranteed she won a photo She catchin' feelings, but for me, that is a no-go Yeah, I've been living on the low, low I seen what you've been doing, homie, that is so, so Soon as she see me, guaranteed she won a photo She catchin' feelings, but for me, that is a no-go Yo, I've been living, tell them quit the talking Shut the fuck, come on, they bitches, whoo Say, I've been living, tell them stop the hating, bitch I'm here, I'm back for business Yeah, I got a new girl and a new whip And I'm riding, riding in a new lane Everybody claiming that they know me, might fuck around Make a new name, but the J-damn, tell them death for me Don't really care when they tell me it's too plain All I know is just being different Yeah, you would sweat that I'm too O cara manda tudo nas duas, o Beto Savanen então nas duas Não dá nem pra saber qual que é o switch, zica Esse é qual, Bruno? Base ou multi-switch? Esse é base ou switch? Esse foi o base, galera Toma, toma Eu posso dizer pra vocês se tem que deixar um like pra esse free session do Bruno? Confio! Yeah, I've been living on the low, on the low I've seen what you've been doing, homie, that's all, so That ain't shit The best you see me guarantee she wanna fall, oh yeah She catching feelings, but from me that is a no-go, yeah Yeah, I've been living on the low, on the low I've seen what you've been doing, homie, that's all, so Bruno, agradece, irmão, pelo seu free session Um pouquinho É nóis Um pouquinho do rolê flow aqui do Bruno De tardezinha Nada demais E tudo de bom É nóis E é isso, galera Não deixe de usar o seu cupom de 5% zamba na golroller.com.br Ou chamar a gente no WhatsApp Tá lá o Bruno Canale O Toco, que é o Diego E o Alisson E eu Pra atender vocês da melhor forma E é isso Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos Já falei, né? Então, e é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal E é isso